Estou aqui para contar para vocês um pouco sobre o nosso comercial com a extraterrestre, a Ebril Coleções. Ela criou o curso com toda uma didática e uma metodologia totalmente feita e pensada para garçons, métricos. E foi muito interessante descobrir que, na verdade, as pessoas têm medo. Esse gringo, na visão desses trabalhadores, é quase um ET. Olá, eu sou o Caetano, da Geral Filmes. A gente está aqui no set do filme Abril, Yes I Can. Eu tenho feito todo um trabalho de maquiagem, de tirar o molde desse nosso ator. A gente começa nesse ET e a câmera vai se abrindo e revela que ele é um gringo. E o garçom conversa com ele como se fosse uma coisa simples.